Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. CRB atualiza situações de jogadores entregues à DM na noite desta quarta-feira, pouco antes do jogo entre CRB e Atlético Paraná, pela Copa do Brasil, o Galo atualizou a situação dos jogadores, que serão encaminhados ao departamento médico. Ao todo, três atletas estão em tratamento. Esquerda o lateral Luiz Henrique, o atacante Renato, e o lateral direito Hereda Luiz Henrique têm a pior situação. O jogador de 25 anos, reserva direto do campeão Guilherme Romão, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles por isso, terá que passar por uma cirurgia que ainda não foi agendado. O fato é que Luiz Henrique não pode se recuperar neste ano, e ficará afastado até o final da temporada. Com esta situação surpreendente, é muito provável que o CRB, volte ao mercado de transferências para já buscar um atleta para a posição. É provável que Luiz Henrique 2024 volte aos gramados tendo em vista, que o jogador está emprestado ao time regatiano ao lado do Juventus de Jaraguá, Hereda e Renato já têm situações bem mais tranquilas. O extremo direito torceu recentemente o joelho esquerdo, mas já iniciou o tratamento. O jogador é mais, um reserva imediato do time de Humberto Louzer, porém, Renato não joga desde a final do campeonato alagoano contra o Asa. O artilheiro da temporada sofreu uma lesão muscular na região do adutor direito. A equipe do CRB, não revelou o tempo de recuperação da dupla, mas afirmou que Hereda e Renato, devem voltar ao elenco em breve. A boa notícia, é que o galo passará uma fase bastante confortável sem jogos. Invenciabilidade e a vitória sobre o atletico paranaense só engrandeceu a grande sequência de regata no trapixão. Nesta temporada, o CRB, ainda não sabe o que é perder em casa, já está a 12 jogos seguidos sem perder em casa, com incríveis 10 vitórias e apenas 2 empates. A última derrota no estádio Rei Pelé, foi no dia 6 de novembro do ano passado.